O tema do quadro Memórias de hoje é uma festa tradicional dos anos 80 aqui em Blumenau. Para quem está na casa dos 40, vai lembrar dessa história aqui, olha só. Quem nunca ouviu falar da festa do cavalo? O evento marcou época nos anos 80 e 90 e reunia centenas de pessoas. No começo, as reuniões aconteciam só para as cavalgadas, em pequenos grupos pelas redondezas. Mas com o crescimento do público, o encontro simples se tornou uma grande festa. A primeira edição aconteceu em junho de 1983 e resultou num grande sucesso. A partir de então, a festa aconteceu por muitos anos, reunindo aficionados por cavalos em vários locais. Entre eles, o Parque Ramiro Hidger, o Fogo de Chão Gaúcho, o Amor ao Cavalo e a Música eram cultivados nos encontros, que hoje permanecem na memória de Blumenau.